Olá pessoal, focados aí nos vídeos do Classificados BH, mais uma vez trazemos aí uma grande promoção para vocês. É o MP3 original do Hyundai Elantra, por apenas R$ 300. Isso mesmo, MP3 original do Hyundai Elantra, por apenas R$ 300 no Classificados BH. Você encontra este e outros produtos em nosso site ou também através do Facebook. Você pode procurar lá, Classificados BH, você vai encontrar o grupo Classificados BH. Também nossa fanpage, tá? Isso tudo dentro do Facebook do DJ Goomer. O que vale garantir aí, acessar o grupo ou a fanpage do Classificados BH oficial, é estar dentro do Facebook do DJ Goomer. Lembrando para vocês aí, ó. MP3 original do Hyundai Elantra, novo, por apenas R$ 300, você encontra no Classificados BH.